Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal do Mugiwara One Piece 40 Minutos de Mitagens Bom galera, são 40 minutos de mitagens, isso mesmo, só que são provavelmente... Pronto, não. Eu li lá na comunidade dele esses dias e ele pediu pra galera se votar na enquete, se queriam que ele trouxesse aí um compilado Acho que era das melhores partes das mitagens que ele vem fazendo no canal até hoje E parece que ganhou porque ele trouxe aqui um vídeo bem longo, então deve ser esse compilado Eu resolvi trazer aqui porque me pediram também e querendo ou não é sempre bom estar vendo a mitagem de One Piece A gente vê aí em vários canais diferentes, sempre alguma outra que ele repete, algumas não repetem porque às vezes eles trazem coisa nova Alguns outros talvez eu não tenha visto ainda, nem lembre mais o que aconteceu, já que eu não assisti o anime também Então vamos ver as mitagens aqui agora dele galera, se vocês estarem gostando dos react aqui do canal Não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações Também não esqueçam de dar uma passada lá no site roxinho, onde a gente faz live aí toda semana assistindo anime E os dias eu geralmente comento aí na comunidade quando vai ter live E tem vários amigos que a gente tá acompanhando e novos que a gente tá assistindo lá também E sem mais enrolação, bora pro vídeo Esse vídeo foi uma decisão de vocês lá na enquete, espero que gostem Bora Sorte do Luffy que o... Que o Barba Branca é gente boa Ah, sim Peraí Porra Essa eu já não conhecia não Nossa Cara Falou do irmão Falou do irmão Sabo é sabe mesmo Que ele tem visto essa batalha, ele já sabe como foi Que ele tem visto essa batalha, ele já sabe como foi Que ele tem visto esse damage Que ele tem visto essa batalha, ele já acabou Que ele tem vistoopsia Meu cara Que ele tem visto told MIN of course Que ele tem visto Que ele tem visto Que ela tem visto Ou ele pode usar Mas girl frei Lo Próximo. Imagina esse sopro acertando o gosto do Akainu. Coisa boa de se imaginar. Pô, mano, ou o... Edorand Gate foi nerfado, ou ele tava muito mais fraco nessa época aí, mano. Porque ele acertou na cara do Akainu, só sangrou a carinha dele. Acertou no... No Barba Negra, não deu nada, mano, pô. Terremoto, mano. E morreu. O saco mais bravo, os mares, Jinbei. Já era, meu amigo. Lançado, Almeida. É massa de One Piece aqui, pode ser gigante o personagem. Vai lá, um cara pequenininho, que nem o Zoro, e mete um fator nele. Vai lá. Pô. Pô, vai lá. DUPLA AMIGO Stroke Eu não disse Você pizza tá cavando são? Is unplugando para mim Me enganei na palavra, me enganei na palavra. Eu quero muito saber o que é tão importante em quem tem Haki do Rei, cara. Porque todo mundo se impressiona quando descobre que alguém pode usar o Haki do Rei. Por mais que seja uma habilidade que até o momento é muito... Só pra derrubar figurante, tá ligado? Não, mas essas cenas são massas. Olha aí, tá louco? Olha o Luffy. Esses são os caras que se passaram por eles na época do Time Skip, eu acho. Porque eles sumiram ou algo assim, será? Eu vou me falar. Oh! Nossa! Ok! Oh! Haha! Easy! . . . . . . . Ah, é. Não é não. Pai, esse cara tinha mil técnicas pra tentar fugir no vazio, mas não faz diferença. Tá pegando fogo, bicho. Olha, eu acho que demora pra aparecer alguém tão desprezível quanto a Lung, hein, mano. Lá no início, lá. Lá no início, lá no início, lá no início. Lá no início, lá no início, lá no início, lá no início. Eu nunca canso de me arrepiar nessas cenas, velho. Lá no início, 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 lá no início. Ah, o cara que quando cortam ele eu acho que ele vê Evolui sempre, né, alguma coisa assim. Um gado, depois será o quê? Esse é aquele bicho lá da ilha do Mihawk, parece o braço do Zoro, estourando, caralho. É grande, homem sapo. Vai doer? Parece que sim, mas acho que não. O cara não morreu porque é protagonista, vamos ser sinceros. Caralho, Manuco, o Zahaki dormindo, velho. Caralho. Por que ele bateu no Sanji? Eu ouvi, será que tem uma rixa, uma briga, alguma coisa assim não sei o que exatamente, mas... Ó. Ó. Oh! Suplex! Nossa, essa luta deve ter sido massa. Acho massa Julieta do Sand. Isso é foda, mano. Nossa, muito foda um sapo, velho. Você está muito bravo de chamar ele um sapo, né? Nem eu sei porque eu estou chamando ele. Eu tenho um joguí-gigá! Ah, não, eu tolo. Eu tolo ele. 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 Opa, esse aí não exagerado. Imagina se era pra exagerar. Olha o Zoro sabe voar. Bravo, bravo. Ninguém segura o monstro. Pensa em Zoro. Tá levando um pau de terno. Massa. Ai sim. Pensa em Zoro. 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 . 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Juro que quando vi o Oculus jurei, eu pensei, ué, você é uma amiga atacando ele. Vamos lá. Nossa, fácil. Caraca, estou. Porra? Porra? Sua a sua lâmina. Cuma. Porra? 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 Ele é sempre que se dá bem, não se deu. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a parede do Jingle. É, mas o Bapu Nomi Bá é de longo prazo, as habilidades aí. Bá! Ele parece aquele tolo do desenho do Picar Pau tá ligado. Todo mundo fica enloquecendo gigante, ele é um soco cair. O que é isso? Esse inimigo eu não conheço, deve ser da Ilha dos Tritões Eu me lembro do outro inimigo fazendo isso contra o... ...quele cara da varinha, quando aparece o 15 ...quele cara foi tão rápido que nem vivei... É isso, velho. Nossa, é capa do meu medo. É gravidade, meu querido. O outro cara que eu queria ver Luka andar sério, sério assim, contra alguém do livro dele. Até o barbaco é que eu desculpe, não. Mas ele também era bem resistente, né? Vai. Só não era bom de defesa. Caralho! Essa dele não foi a mesma anterior ali, só que um pouquinho mais bem explicada. Tá bom. O que? Por que? E quem era? O que é? E aí E aí Tchau Se você for do que eu faço, eu não vou me pegar isso. Teve que eu bochei! Tô ruim, mano! Bom, eu ia fazer o mesmo. Tô bem. Aí que eu digo, ó. Ele tá acertando um ataque desse nível da Kronomi Dia sendo considerada tão poderosa E não tem a eficácia que deveria, sabe? Esquisito Como se fosse nada Vai morrer, eu lembro isso aí Nesse merda E aí E aí E aí E aí Ha! Quem está atacando ele? Não, não tenho nem tempo de chegar nem de verdade. Aí, olha. Olha, olha, ele fala. Nossa, eu vi um envio desse daí, cara. Muito foda. Meu amigo. Meu amigo. Eu nunca ouviu assim, né? Não sei. Chegada na minha. Eu nunca ouviu. Ahahahah! Esse é o adversário, então foi depois da época do Ace morrer para a noite, deve ter sido Suposta, não esquece Não imagina Ah é o que você precisa depois Ah mesma coisa, mentira Ah, não! Nossa! Sim, pena! Foda! Ae... É que eu tenho que falar. Eu vou pedir a gente. Nossa. Apenas um. Apenas um. Eu sou! Apenas um. Foda-se. Foda-se.. Foda-se. 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 A referência Bom galera, muito bom esse vídeo do Munguara Apesar de ser um compilado, pelo que parece Dos vídeos anteriores dele Por incrível que pareça Ou eu realmente esqueci como eu falei pra vocês lá no início do vídeo Porque talvez seja vídeos que eu assisti muito antigos dele Ou eu só Sei lá, eu não vi mesmo Alguns vídeos, claro, também não vi todos os vídeos do canal dele Tem alguns vídeos que eu não vi que ele deve ter pegado lá Alguns compilados que realmente Muito, muito, muita coisa que apareceu Eu não vi, muitas já parei, eu já tinha visto Porque eu assisti muito vídeo dele Mas de qualquer forma ainda continuaram Sendo cenas muito boas, tá ligado? Acabam sempre sendo cenas interessantes da gente assistir Tiveram alguma outra indicação de vídeos de mitagens Ou coisa parecida assim, comentem aí Deixem indicações, outros canais também seriam interessantes Se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui Não esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!